A irmã é o da Nova FM, vai lá, o seu som! Uh, 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 uh! O meu fone, o meu fone da manhã e a rádio de verdade, vão colocar o meu nome! Um iPhone 12 Pro Max, com 256 gigas! Será a Dona Gata? É isso mesmo! É a Rússia! Dona Gata Primeira! Certa agora o nosso Instagram! Curta o meu oficial! Siga os perfis! Arroba Nova FM, esse é o seu! E arroba Nova FM, o meu fone, esse é o seu! Marque três amigos e nos comentários responda! Qual a rádio em primeiro lugar em audiência de qualidade? Mais uma da sua Nova FM! E o Rei do iPhone Ponta da Areia! Disparado ou melhor! O resultado será no dia 23 de semana! A programa reto em Nova FM! A rádio que vai além das outras! Apoio!